Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar e encontrar o vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te encontrar E outra vez te ver sorrindo E voltar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Com sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por volta da emoção Faz de conta que ainda é cedo Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de contra o vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso respirar Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo E voltar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Com sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por volta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por volta da emoção QueST é a voz do coração E se derrindo Faz de conta que ainda é cedo Obrigado.